Oi, mores! Como eu falei pra vocês no Instagram, quem não segue lá, me siga agora, é arrobaetifalinas. Tô passando aqui o feriado de 7 de setembro em Belém e vocês pediram muito pra eu fazer um vídeo, tipo... Como fazer uma maquiagem pra durar no calor de Belém. Caso você não saiba, eu nasci aqui, morei aqui 23 anos, gente, é muito calor. Tipo, 32 graus o dia inteiro. Ó, eu já tô sonhando, acabei de sair do banho. Isso é uma coisa comum aqui em Belém. Então eu vou mostrar, tipo, algumas dicas básicas, assim, que eu sempre usava aqui quando eu ia sair, que fazem a maquiagem durar mais. E pra provar que ela vai durar mais, eu vou fazer um tour pela cidade, ao ar livre. E eu estou com muito medo de não durar. Eu chegar, tipo, no primeiro ponto e tá tudo cagado a maquiagem, mas é isso. Então vem comigo. Eu não tenho tripé, tô gravando com a minha mão. A primeira coisa que eu vou passar é um primer. Tem que ser um primer poderosíssimo. E a gente tem que deixar ele secar antes de terminar a maquiagem, antes de ir pro próximo passo. Então, pera. O primer vai fazer a maquiagem ficar grudada na minha cara, entendeu? Então não dá pra vir pro lugar quente e não usar primer. Muitas vezes em São Paulo eu não uso, porque eu não sinto necessidade. Mas aqui tem que usar. E enquanto ele tá secando, eu vou fazer minhas sobrancelhas. Então tá. Aí eu fiz essa daqui e vou fazer essa aqui agora. E tem uma obra aqui, porque todo lugar que eu vou no mundo, eles fazem uma obra na hora que eu tô gravando o vídeo. Sempre acontece. O que é que eu vou fazer? Eu sempre uso essa pastinha aqui de sobrancelha em qualquer lugar que eu esteja, que eu gosto dela. Só que aqui é um rolê, né? Um grande medo da minha vida é chegar na rua e a minha sobrancelha começar a derreter. Então, depois de eu passar esse negócio, eu uso isso aqui, que é em pó, pra tipo selar o creme. E basicamente tudo que você vai fazer na maquiagem quando você tá num lugar muito quente é... Algo em creme e depois algo em pó pra poder selar esse algo em creme. Então, é isso. Vou fazer desse lado agora. Mano, o segredo agora, o principal de todos é... Pega essa base normal, vou usar essa aqui da Natura Una. E eu vou usar com o SOS Makeup da Bruna Tavares. Você pode usar também aqueles... Tem uns mais caros, assim, disso. Tipo aquele da Inglot, tal, que é chique. Só que o da Bruna eu acho que é o mais de boa, assim. Que ele é 35 reais. Que é... Esse produto faz a maquiagem ficar à prova d'água. Então, aí que vai fazer com que o suor não atrapalhe o negócio. Seguinte, já fiz contorno, passando o xizinho. Passei até uma sombrinha aqui. Aí eu vou pro segundo babado para os dias de calor. Esse babado, vocês, vocês já conhecem. Que é pegar pó compacto. Gente, tô segurando com esse braço aqui. Tá tudo cargado esse vídeo. Ai, meu Deus, me desculpe. Vou pegar o pó compacto. E aí, vou pegar essa esponjinha aqui. A minha esponjinha que eu passei base. E vou fazer o baking. Principalmente aqui do lado do nariz, que é onde eu mais su... Tá certíssimo. Mas eu mais su... Ai, eu tô comendo pó. E, ó... Eu concentro meio aqui, porque é onde fica craquelando. Mas eu também concentro muito aqui, ó. Que é onde sempre o negócio começa a suar muito. Vai ficar com essa cara de pó mesmo. E enquanto... Ah, eu boto aqui também no queixo. No queixo eu sugo bastante. Eu não faço o rosto todo, gente. Que eu não sou doida também. Mas... Assim, cantos da boca. Cantos do queixo. Tá belíssimo, assim. E enquanto esse negócio tá assando. Que é o baking. Eu vou colocar cílios postiços. Porque... Gente, não tem limites, entendeu? Eu vou pro ver o pés de cílios postiços. Porque é tudo pela ciência. É tudo por vocês, entendeu? Botei meus cílios. Tô com medo deles caírem. E, gente, é uma sensação muito louca. Porque eu tô sentindo o meu corpo suar. Mas não tá suando, assim, pra maquiagem, sabe? É muito doido isso. Não sei se melhor eu tapei o pincel. Eu vou esplalhar esse pó. O resto do meu rosto é todo molhado. Ai, meu Deus. Mas quem anda suando? É isso. Agora que eu tirei esse excesso de pó. Deixa eu ver. Saiu, saiu. E eu vou passar o fixador. Pode ser qualquer um que você tiver em casa. E a gente vai fazer assim, pra ele secar. Vai mais uma outra proteção pra nossa maquiagem. Eu espero que funcione. Meu cabelo já tá suado. O meu corpo tá suado. Mas a minha maquiagem, aparentemente, tá suada e intacta. Pronto. Passei o Ababra Lida, que é o Sininice. E, aparentemente, estamos prontíssimas para o close para esse. E eu tô torcendo muito pra que essa maquiagem dure. E eu não saia como mentirosa nesse vídeo. Então, vamos lá. Uma pausa no vídeo pra mostrar o amorzinho da minha vida. Oi, neném. Agora eu vou mostrar pra vocês esse hino, que é o mercado do Vero Peso. Eu tô numa parte que tem mais artesanatos, assim. Mas tem basicamente tudo que você possa imaginar lá. Vende tanto, tipo, peixes na região. Vende frutas. Vende bebidas. Vende... Gente, muita coisa louca. Sério. Você tem que vir aqui com CVM Belém, porque é maravilhoso. Eu tô filmando uma parte de cima, assim, mas lá embaixo é que tem mais coisa. Porque é bem lotado, assim. Não é um local ultra perigoso. Mas é sempre bom evitar, né, gente? Quando andando com o celular por aí. Então, eu filmei um pouco mais essa parte. E são coisas, assim, bem regionais. É bem Amazônia. E... Eu sinto muito falta dessas coisas agora que eu tô fora, assim. Essas coisas mais tradicionais. Então, quando eu venho pra Belém, eu fico bem apegada e querendo fazer coisas bem turísticas, assim. Sinceramente, eu... Descobri que eu amava com o passar do tempo. Ó, tem muitos, muitos artesanatos muito bonitos. Esses cheirinhos maravilhosos. E cachaça, lógico. Não vou esquecer dos meus amigos alcoólatras. Então, tem a famosa cachaça de jambu que faz a boca tremer. É muito louco, gente. Se você não experimenta, você tem que experimentar, que é incrível. Vem de muitos lugares aqui no Sudeste. Eu já vi vários lugares aqui em São Paulo. Não é tão boa quanto a de lá, mas... É incrível. E outra parte muito legal do mercado é a parte das ervas. E tinha um cara, que é um dos herveiros, que tô por falar no vídeo. E vocês vão ver agora, em seguida. O perfume da Priprioca, cheiroso. O de Parlar, mais erva. Aqui, olha. O de Sândalo. Aqui tem o de Priprioca. É esse cheiroso. Aí tem cheiro do Pará. Tem pra Chirinho. Olha, essa planta aqui, aquela que faz o Chadaime. Olha, Santo Daime. Essa daqui é do Santo Daime. O que é que ela faz, não? Isso aqui é, pois é, do Santo Daime. Aí tem várias coisas aqui. Tem o Morpricido. Tem pra diabetes. Tem pra colesterol. Tem a diroba. Aí tem uma mansa sogra. Tem uma faca pra chifre, o perfume. Ah, legal. Aí aqui tem, olha. Olha, esse aqui que se vê uma amiga encalhada, olha. Por que amiga encalhada? Uma amiga encalhada? Olha, lê. Olha, se vê as encalhadas, olha. Cadê? Atrativo do Amor. Nazaré! Olha. Deixa eu mandar pras encalhadas, é. Agora eu tô mostrando esses bombons maravilhosos, gente. Isso é muito gostoso. Eles fazem de vários sabores, assim, regionais. Esse de cupuaçu e cupuaçu com castanha é maravilhoso. Eles fazem com chocolate por fora e essa fruta que é o cupuaçu por dentro, que é muito, muito, muito boa, sério. Eu era muito viciada em isso, criança. E nessa parte tinha os sucos, assim, que eu nunca tinha entrado, na verdade, nessa parte. E aí eu precisei experimentar, porque eu nunca mais tinha tomado esses sucos de frutas regionais, assim. Eu matei muita saudade esse dia. Tomando aqui um sucos de muro, sim. Acho que... Não bate muito tempo mesmo. Olha, a maquiagem aparentemente tá intacta. Não bateu nada ainda. Mas, olha, talvez tenha saído um pouquinho no meu nariz, mas é bem comum, assim, sair no meu nariz. Mas acho que tá ok. Acho que segue ok. Tá aqui eu, minha irmã gêmea. Vamos, estamos esperando a comida aqui no Vero Peso. O que você tá me falando? E as pessoas estão me olhando. Mas, assim, a maquiagem segue intacta. Que pisão, né, gente? Vocês achavam que não ia durar, tá tudo. Essa foi a nossa comida. Um peixinho frito, que é bem clássico do Vero Peso. É, gente, é muito bom, sério. É uma comida super barata e muito gostosa. E aí, eu tava já dando um look na maquiagem, mas não tava saindo nada quando eu tocava. Saía, tipo, um pouco do suor, mas a cor da maquiagem não. E aí, outro clássico paraense, né, que é o nosso açaí tradicional. Não tem nada a ver com açaí, que é tomado na área do Brasil. E ele é muito maravilhoso. Esse negócio branco é uma farinha. Eu achei uma farinha de tapioca. E, claro que eu me sujei, né, gente? Tem que ter. Eu saí lá do Vero Peso, tô na situação das docas. E eu tô me sentindo muito suada. Só que, se eu fizer assim, ó, um guardanapinho, não sai muita maquiagem, ó. Quase não tem nada da base. Saiu a água do suor, assim. Então, realmente, tá durando. Mas a sensação de suor rola, só que ela não tira a maquiagem. E batom já foi embora, né, gente? Mas açaí é isso. Agora, aqui dentro, no ar-condicionado, tem ninguém de ferro também. Ó, deu pra ver que tá um cara que é ladinho. Não tá aquela perfeição da vida. Mas a verdade desse vídeo é que, sim, dá pra se maquiar no calor. A gente só precisa fazer a maquiagem do jeito certo. Usar uns pequenos truques. E eu espero ter convencido a vocês que dá pra andar glamurosa, maquiada. Aqui em Belém ou em qualquer lugar muito quente que você more. Então é isso, gente. Um beijo. E até a próxima. Tchau!